1, 2, 3, 2, 2 Vai, levanta a mão A nova geração do Santos vem surgindo Futebol de salão, habilidade é com os meninos A nova geração do Santos vem surgindo Futebol de salão, habilidade é com os meninos Vai, levanta a mão Eu tenho uma mania que já era tradição Eu tenho uma mania que já era tradição De nunca se entregar e não cair no chão De nunca se entregar e não cair no chão Eu sei o que eu faço e muita gente quer fazer Eu sei o que eu faço e muita gente quer fazer A raça como é grande e a luta pra vencer A raça como é grande e a luta pra vencer Se é pra ganhar Se é pra ganhar Se é pra perder Se é pra perder Eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer Eu amo esse time, o nome dele eu vou dizer O nome dele eu vou dizer O nome dele eu vou dizer I found myself away E agora eu preciso de ficar Oh, eu sei o que é esse espaço Eu sei, como é que se sente Quando a chuva está na pele Oh, eu sei o que eu sinto Eu sei o que eu tento Ser apenas você e eu Oh, isso é verdade Oh, eu sei o que eu vou dizer Oh, eu sei o que eu vou dizer Oh, eu sei o que eu vou dizer Wherever you go Wherever you are I feel so close You know when you're so far Whenever you need me I'll be there, I will You know it's real How much I feel Oh, yeah I'm looking to my eyes Cause all I need is love Oh, how many days I found myself away And now I need to stay Oh, I know this space I know how does it feel When rain is on your skin Oh, how much I feel I know how much I try To be just you and I Oh, now this is real So Wherever you go Wherever you are I feel so close You know when you're so far Whenever you need me I'll be there, I will You know it's real How much I feel Wherever you go Wherever you are I feel so close You know when you're so far Whenever you need me I'll be there, I will You know it's real How much I feel Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah Hey, hey Hey, hey I'm looking to my eyes Wherever you go Wherever you are I feel so close Even when you're so far Whenever you need me I'll be there, I will You know it's real How much I feel Wherever you go Wherever you go Wherever you are I feel so close Even when you're so far Whenever you need me I'll be there, I will You know it's real How much I feel Hey, yeah Remember you and I Hey, yeah I'm looking to my eyes Hey, yeah You know it's real How much I feel Hey, yeah Hey, yeah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?